Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança 2 de Novembro Memória dos Fiéis Defuntos Saudação Trinitária É o dia da saudade, eu gosto da saudade, dia dos falecidos, dia da gente fazer silêncio E trazer na mente, na memória, as pessoas que nós amamos Esse é o dia da saudade É um dia de tristeza, sim, mas uma tristeza bonita Como não ter tristeza, se tristeza é o sentimento da ausência Mas é uma saudade, uma tristeza consolada Uma ausência que se faz presente Vá ao cemitério hoje Vá, ou reza em casa, diante da fotografia Acenda uma vela Faça seu coração povoar De lembranças de pessoas queridas Que continuam vivas em seu coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Pai De Jesus Cristo, nosso Senhor Do Espírito Santo, seja sempre convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no vento Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Que vossos rins estejam singidos E as lâmpadas acesas Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus É claro que todos nós lamentamos o adeus Mas eu sempre insisto Que para os cristãos O adeus não se escreve junto Se escreve separado A-Deus Porque quem partiu foi para Deus Está com Deus Está aqui Porque Deus está aqui E eles estão em paz E eles estão em Deus E Deus está aqui E eles estão conosco Hoje é o dia de rezar Hoje é o dia de pensar De meditar Sobre a brevidade da vida Claro A importância de vivermos bem Os dias cada dia Mas sobretudo de pensar Sobre a longevidade Da eternidade Caminhemos para lá Confiantes Um dia estaremos Todos juntos Todos juntos E que Deus cuide de nós E nós cuidemos Uns dos outros Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concedeu Por obra do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos Afim de que Conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação De Jesus Cristo Vosso Filho Possamos Por sua paixão E morte Chegar a glória Da ressurreição Por Cristo Por Cristo Senhor Nosso Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O por nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Nós livrarmos Pensamentos espirituais De São Luís Orione Nossa vida está toda em Deus E seja toda por Deus Nós morremos em Deus E em Deus vivemos Toda nossa vida Está nas mãos do Senhor Ele nos basta Busquemo-lo Sem cessar E caminhemos Sempre Na sua presença Hoje Dia 2 De novembro Dia dos fiéis Defuntos Rezemos Pelos nossos Entes queridos Que já Nos precederam Na glória do Pai E por todos Os fiéis Defuntos Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado Ave Maria E avante Deus nos abençoe Amém 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 Amém